Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O tema de hoje é o mercado de trabalho no país. E sobre este assunto, conosco aqui no estúdio, Luiz Marinho, Ministro do Trabalho e Emprego. O mercado de trabalho em todo o mundo e também aqui no Brasil vive mudanças aceleradas pela tecnologia. Com isso, novas modalidades ganharam impulso, como o trabalho remoto e por aplicativos, o que exige um novo olhar do poder público de um lado e mais especialização e capacitação da mão de obra de outro. Boa noite, Ministro. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em pauta. Boa noite, Paulo. Boa noite, telespectadores. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Esperamos trazer as informações aí para o nosso povo brasileiro, que é que tem seguramente uma grande expectativa com o governo dirigido pelo presidente Lula, buscar deixar para trás tempos tenebrosos do ódio, da raiva, da antipolítica e, acima de tudo, esperança. Esperança gerar oportunidade para o nosso povo. Estou à tua disposição. Ministro, uma das questões que nos últimos anos ficou um pouco problemática foi essa interlocução com os trabalhadores e também com os empregadores, com o governo federal e também houve, nesse período, mudanças na própria legislação trabalhista. Agora que nós temos um novo governo, que a interlocução é bem mais aprimorada entre o governo, trabalhadores e empregadores. Qual que é a expectativa do senhor em relação a uma atualização da legislação trabalhista? Paulo, esta semana mesmo, o presidente Lula falava na posse do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, e citava, falava do mercado de trabalho, falava dos problemas que o Brasil enfrenta, o Brasil mundo, mas o Brasil de modo muito peculiar, porque passamos por um governo que trabalhou o processo de desmonte das relações de trabalho. Então, o contrato coletivo, negociação coletiva, tudo isso foi atacado de forma feroz. A legislação trabalhista, a proteção ao trabalho, tudo isso foi atacado. Nós precisamos enfrentar esse dilema, rever o que for prejudicado nesse processo de relação ao trabalho, para que nós possamos de novo retomar um processo de negociação, de valorizar o valor do trabalho em si, a massa salarial, geração de emprego e renda. Nossa expectativa é de trabalhar esse processo. Veja, nós temos a ordem de 14 mil obras paradas no Brasil. O presidente Lula já ordenou cada área para fazer o estudo, retomar o mais rápido possível. Isso cria uma nova expectativa, expectativa de gerar emprego. Obras é emprego na veia, como costuma dizer o nosso vice-presidente-geral do Alckmin. De forma que nossa expectativa é muito grande de a gente retomar um processo de crescimento da economia. Não há, Paulo, não há milagre no mercado de trabalho se não há a economia em bom funcionamento. Então, a economia retomando o crescimento, seguramente nós temos a grande oportunidade de gerar empregos, empregos acima de tudo, de qualidade, não subemprego, conforme aconteceu nesse período recente do Brasil. Essa é a nossa expectativa. Vamos, portanto, criar os vários grupos de trabalho com a participação das centrais sindicais, com a participação dos empresários, olhando para um processo de interação, de negociação. Ou seja, o governo vai adotar mais uma postura de intermediar a consertação, a construção, a negociação entre as partes, que é o modelo que mais dá certo no mundo, no mundo desenvolvido, no mundo democrático, enfim, é o que nós vamos trabalhar nesse período. Agora, indo para a realidade um pouco, nós temos essa questão das lojas americanas e desse rombo que foi anunciado agora no começo do ano, temos a questão dos trabalhadores. Preocupa o governo? Claro que preocupa. Loja americana, 1.790 lojas espalhadas pelo Brasil, 44 mil trabalhadores, direto, sem contar as cadeias produtivas, porque envolve a indústria química, indústria plástica, indústria de metalurgia, envolve várias cadeias produtivas do processo de fornecimento, portanto, é um grande impacto para a economia brasileira. Esperamos que os controladores da americana assumam a sua responsabilidade, até porque são vistos como magos da economia, magos dos negócios. Eu espero que agora eles sejam magos agora para resolver o problema, porque eu não posso acreditar, Paulo, que essa coisa aconteceu do nada, como um fato casual. Aparentemente, aqui tem fraude, aparentemente aqui aprontaram no processo, a própria empresa de consultoria, a Price, tem explicação a dar para o mercado, a CVM tem que também atuar, ou seja, os órgãos de controle precisam olhar com muito carinho. Acima de tudo, nós temos que valorizar o trabalho e, acima de tudo, preservar os empregos. É isso que mais interessa nessa crise com as lojas americanas. Nós estamos dialogando com os trabalhadores, em primeiro lugar, vamos conversar em mesa com o Ministério Público do Trabalho e vamos chamar as lojas americanas para conversar sobre isso, acima de tudo, buscando preservar o emprego dessa companheirada no Brasil inteiro. Agora, o senhor falou um pouquinho, nós conversamos aqui um pouquinho sobre essa questão de uma possível atualização da legislação trabalhista, nessa interlocução, governo federal, trabalhadores e empresários, falamos agora das lojas americanas. Eu queria falar com o senhor também de uma discussão que está sendo colocada em prática no governo, que é a nova política de valorização do salário mínimo. Como é que está essa discussão? Então, quais são os objetivos, os planos? Vai ser reeditada a política anterior, que vigorou por mais de 10 anos no Brasil? Eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre isso. Você sabe, né, Paulo, que eu fui ministro do Trabalho do presidente Lula de 2005 a 2007. Eu tive a responsabilidade de introduzir essa política no Brasil, negociando com as centrais sindicais, pensando o conceito da política de valorização do salário mínimo. E veja, Paulo, se esta política não tivesse sido interrompida a partir do golpe contra a presidenta Dilma e o governo tenebroso do Temer e do Bolsonaro, o salário mínimo hoje estaria valendo R$ 1.396. Veja só, de R$ 1.302 para R$ 1.396 é o que estaria valendo o salário mínimo hoje. Portanto, foi uma política que deu muito certo. E aquele medo de se aumentar o salário mínimo, de se gerar inflação, gerar desemprego, nós mostramos, e o presidente Lula costuma falar muito isso, que nós conseguimos mostrar que era possível controlar a inflação, gerar empregos e crescer a renda, crescer a massa salarial dos trabalhadores do Brasil inteiro, impulsionado pela política de valorização do salário mínimo, que consistia em, além da inflação, garantir o crescimento real da economia, para dar sustentabilidade, para dar previsibilidade, para dar credibilidade, acima de tudo, para todos os agentes. É importante que os agentes econômicos, o empresariado, os prefeitos, os governadores, saibam qual é a previsibilidade da base salarial no Brasil. E o salário mínimo é a grande base salarial do Brasil. Portanto, nós a veremos sim. O grupo está funcionando, começou a funcionar, e a lógica em especial é a política de valorização, a retomada dela, que vai valer a partir do ano seguinte. Nós estamos discutindo também, Paulo, junto, a busca de espaço fiscal para mudar o valor do salário mínimo ainda este ano. Então, é possível que, a partir de maio, o salário mínimo esteja uma alteração este ano. Ou seja, teria dois reajustes, portanto, neste ano. Para 1.302, 1º de janeiro, que isso aqui tem inflação mais 1,41% de ganho real. E, se houver espaço fiscal, nós haveremos de anunciar uma mudança também para 1º de maio. E a retomada da política de valorização do salário mínimo, que constirá de novo, além da inflação, ganho real. No passado, era a inflação do ano anterior e o resultado do crescimento da economia de dois anos antes. Essas duas variáveis eram combinadas para se chegar ao valor do ano seguinte. Vai continuar assim? Olha, o grupo vai discutir. Há quem defenda que seja a média dos três, o PIB dos últimos três anos. Há quem defenda a média dos últimos cinco anos. Eu, particularmente, sou mais simpático ao modelo anterior. Não é o PIB consolidado, dois anos anterior, porque é o PIB consolidado, já foi revisado, enfim. É o PIB definitivo. Se quisermos acelerar, você bota um ponto, alguma coisa do PIB. Se achar que a economia não suporta, você bota zero ponto desse PIB. Mas eu vincularia a mesma fórmula que nós aplicamos até durante os dez, mais de dez anos que você se referiu. Agora, uma coisa que o senhor falou, que todos os economistas falam também, é que o mercado de trabalho é um ótimo termômetro para se ver a saúde da economia brasileira. Como é que o senhor vê esses dois componentes, mercado de trabalho e economia, agora em 2023? Veja, no mês de dezembro, nós anunciamos o Caged agora, mês de dezembro, teve um número negativo de impacto de 431 mil. Então, muita gente se assusta com isso. Não tenha preocupação que dezembro sempre é um Caged, ele cai mesmo. O que vai determinar a economia neste ano de 2023 vai ser impulsionada, especialmente, pela retomada das obras públicas. Como eu disse no começo do programa, nós temos aí a ordem de 14 mil obras paradas. Muitas obras de educação, muitas obras em saúde, muita obra em habitação, muita obra em infraestrutura, rodovia, enfim. Essas obras são retomadas praticamente de forma simultânea no Brasil. Eu tenho certeza que isso vai dar um forte... E são setores intensivos em mão de obra, né, ministro? Intensivos em mão de obra, que seguramente vai dar um grande impacto na retomada do crescimento da economia e na geração de empregos. O senhor citou o Caged, o Caged, o novo cadastro geral de empregados e desempregadas do Ministério da Economia, trabalha só com aqueles trabalhadoras que têm carteira assinada. A gente também tem no Brasil a PNAD contínua do IBGE, que daí envolve um escopo bem maior. São quase 99 milhões de pessoas trabalhando no país hoje, mas ainda tem esse gap de 9 a 10 milhões que estão fora do mercado de trabalho. Como que o senhor vê, como trazer essas pessoas para o mercado de trabalho, essas 10 milhões que estão fora, e formalizar milhões e milhões que estão no mercado de trabalho, mas não são formalizados? Continua sendo um desafio para o governo? É um desafio. No governo do Lula, primeiro e segundo governo do presidente Lula, nós trabalhamos muito essa temática. Inclusive, nasceu lá o microempreendedor individual, os MEIs. E ali nós conseguimos formalizar muita gente, que trouxemos para a formalidade, ou seja, para a proteção social. Nós estamos discutindo agora, um grupo de trabalho está sendo montado, conversando com as empresas de plataformas, de aplicativos, com os trabalhadores, e desejamos também fazer um processo de formalização para a proteção social. Porque, Paulo, um trabalhador, às vezes um jovem, que independente da função que esteja trabalhando, não se preocupa se um dia ele vai aposentar ou não. Está tão distante que ele pensa que está muito distante. Mas a Previdência, ela não traz a proteção somente na velhice, não traz a proteção somente na aposentadoria. Ela traz a proteção durante a vida toda dessa pessoa. Vamos imaginar, porque ninguém é de ferro, e até quem é de ferro tem problema, as máquinas são de ferro e às vezes tem problema. E as pessoas, quanto menos está planejado, pode acontecer um infortúnio, ou seja, uma doença profissional, uma doença que a pessoa possa adquirir, ou um acidente no trabalho, um acidente no trânsito. E se a pessoa não tem nenhuma proteção, quem vai proteger a sua família a partir daí? Portanto, a formalização da economia, a formalização do trabalho, a valorização do trabalho é muito importante para a boa saúde da economia. Tem uma outra coisa para o costume de ser o seguinte, um ambiente de trabalho, se tem os trabalhadores protegidos com a remuneração saudável, ele melhora o ambiente do trabalho, ele diminui a quantidade de acidente, ele diminui a quantidade de pessoas que possam adquirir uma doença psíquica, por exemplo, ou seja, o estresse, a falta de segurança, a falta de um ambiente saudável, leva a um processo de doença profissional no ambiente de trabalho. Portanto, ter uma tranquilidade, proteção social para o conjunto dos trabalhadores brasileiros é muito importante para a saúde também da economia. Ministro, a gente vai para um rápido intervalo, mas já queria deixar uma pergunta para o senhor voltar no segundo bloco respondendo, que é essa questão das novas profissões que surgiram nesses últimos 20 anos, lá daquele momento que o senhor foi ministro nos anos 2000 para agora, mas o senhor responde daqui a pouco. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. O entrevistado aqui no Brasil em Pauta é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Voltamos já já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, o entrevistado é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Bom, ministro, deixei essa pergunta para o senhor, que é essa mudança no perfil do mercado de trabalho que nós tivemos nos últimos 20 anos, acelerada pela tecnologia, profissões que surgiram que não existiam, trabalho remoto, por exemplo, e por fim a questão dos trabalhadores por aplicativos. Já vi o senhor comentando isso, queria retomar. Como é que seria essa regulamentação, porque essa preocupação em relação a esse segmento específico? Veja, Paulo, essa dinâmica das novas funções, das novas formas de organizar o trabalho, traz um grande desafio para o governo, para as empresas, para os sindicatos. Veja, você tem a introdução do trabalho remoto, o tal do home office, enfim. Isso coloca a necessidade dos sindicatos pautarem nas suas negociações coletivas a proteção a esse mundo novo do trabalho. Porque o trabalho remoto, o trabalho home office, aparentemente ele pode ser muito interessante, mas ele pode trazer um problema adicional para a família desse trabalhador. Se vai gerar um estresse em casa, qual o ambiente desse trabalho? Ele tem proteção para os seus custos na sua residência, como apoio ao custo da internet, o custo do equipamento? Qual é a condição desse trabalhador? Portanto, fica aí a dica para os sindicatos pautarem nas suas negociações coletivas também. É muito importante que a gente busque proteger esse conjunto de trabalhadores que é introduzido numa nova forma de trabalho. A gente até no passado, a gente olha 20 anos atrás, tinha alguma coisa assim no mundo das costureiras, que trabalhavam em casa, tinha a sua máquina e aí produzia para uma confecção ou outra, para várias confecções, mas agora ele está girando um trabalho com muita gente envolvida nesse processo. Parece ser uma tendência de... Seguramente é uma tendência que vem com muita força, então é preciso que seja introduzido nas negociações coletivas, senão no tempo nós podemos ter muita gente desprotegida ainda mais no mercado de trabalho. Então, isso é fundamental que a gente olhe as tendências, olhe as novas tecnologias e tem, neste mundo, a história dos trabalhadores em aplicativos, que muita gente pensa que é só entregador de pizza, ou que é só o motorista do Uber, do 99, das várias plataformas de transporte de pessoas, mas não é. Está presente na saúde, na educação, na intermediação, até do trabalho doméstico. Portanto, é preciso que a gente compreenda totalmente esse novo momento. Agora, o que não é possível é a desproteção. Hoje, existem milhares de milhões de trabalhadores no mundo inteiro, não é só na realidade do Brasil, trabalhando absolutamente sem nenhuma proteção social. E nós vimos aí aquele acidente com aquele jovem participante do BBB, um acidente com um motorista de aplicativo. O que aconteceu aqui lá? Seguramente, aquele motorista, aquele jovem, estava dirigindo ali a 14 horas contínua ou mais. Dorme no volante, tem um acidente. Essa precarização, alguns intelectuais teóricos falam de uma precarização do mercado de trabalho e da mão de obra. O senhor acha que isso ocorreu? Ocorreu em escala gigantesca. E é exatamente esse o ponto que nós estamos referindo. Até me perguntaram esses dias, mas e se o Uber foi embora do Brasil? Eu falei, problema do Uber. Não é problema dos trabalhadores, porque seguramente outras empresas preencherão esse espaço. Pode até ter um aplicativo oficial, por que não? Pode ter um aplicativo público. Aliás, tem várias cidades recorrendo a aplicativos públicos da cidade, enfim. Então, é um amadurecimento que nós vamos ter que passar. Agora, eu não posso me preocupar com a empresa, com esta ou aquela empresa. A minha preocupação é com os trabalhadores e trabalhadoras. É eles que nós queremos proteger. Porque as empresas, meu caro, estão explorando demais essa mão de obra e explorando de forma, sim, sem nenhuma proteção. Com baixo salário, com jornada extenuante, sem nenhuma proteção social. Então, um jovem que trabalhava com moto, ele, nesta reunião, ele estava muito agitado e falando, muito falante, e dizia o seguinte, olha, eu sofri um acidente, eu estava todo quebrado na maca do hospital, nós demos três entradas e o INSS recusou os três pedidos. Eu perguntei, mas o senhor paga o INSS? Não. Então, o senhor pode dar sem entrada, que vai ser recusado. Então, você tem que vir para dentro do sistema. Então, é disso que se trata. Se os trabalhadores estão no sistema, ele terá proteção, um eventual acidente. Agora, se ele não tem nenhum vínculo oficial de proteção ao trabalho, um acidente, a empresa não o socorreu e não vai socorrer, porque esse é o DNA do capital, infelizmente, deveria ser diferente, mas, infelizmente, é assim que funciona, é a lei da selva para essas empresas e nós precisamos, portanto, enquadrar. É um enquadramento legal, não tem nada assim, enquadramento, como é que vai ser? Não, vai ser um enquadramento legal, onde as empresas, inclusive, perceberam, estão se dispondo a dialogar. Nesse diálogo, o que nós queremos fazer? É a proteção ao trabalho, portanto, do ponto de vista da valorização do trabalho, não pode ter jornada extenuante e tem que ter proteção social. Nesses três quesitos, tem que estar respondido nesse processo de negociação. Provocamos os trabalhadores para montar um grupo de lideranças, que seja uma bancada que represente os trabalhadores. Vamos provocar as empresas, nas próximas semanas, acho que eu devo ter duas conversas com uma delas, depois fazer um conjunto, uma reunião com um conjunto delas, para fazer um monte de uma bancada também dos empregadores, das empresas, para poder, nessa mesa, a tripartite, construir um processo que possa regular decentemente as funções de trabalhadores de aplicativos. Agora, eu queria também falar com o senhor, a gente falou aqui dessa questão da valorização, da capacitação desses trabalhadores, da regulamentação dos serviços prestados, mas também tem uma questão que o senhor levantou no início desse mandato, à frente do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a possibilidade de extinção da modalidade do saque-aniversário do FGTS. A gente sabe que o FGTS foi criado em 1966, é um patrimônio do trabalhador brasileiro, e essa modalidade foi criada nos quatro anos anteriores, no governo anterior. Por que extinguir o saque-aniversário e explicar um pouquinho também que não tem nada a ver com o FGTS, que vai continuar existindo lá e tal? O Paulo, como você disse, foi criado em 1996. 66. É isso, 1966. Em substituição à estabilidade do emprego. Então, acaba com a estabilidade. Quem pediu isso? As multinacionais, chegando no Brasil ao décimo de 50 e 60, exigiram, quando ia ter a passagem, que todos os trabalhadores praticamente dessas empresas fossem adquirir estabilidade no emprego, eles pressionaram o governo da época para fazer essa mudança. A promessa de gerar uma conta vinculada, uma poupança individual desse trabalhador, que ele pudesse recorrer com o infortúnio do desemprego, acrescido de uma multa de 40% do que tivesse depositado. E assim vem funcionando. Paralelo a isso, constituía-se um fundo para investimento em habitação, primeiramente, depois habitação e saneamento, para gerar empregos e proteção habitacional. Quando eu fui ministro do trabalho, 2005 e 2007, eu implantei uma nova modalidade, que foi criar o fundo de investimento do próprio Fundo de Garantia, para engordar o fundo, tornar ele mais poderoso, para financiar mais habitação, mais infraestrutura, mais saneamento, e também com o objetivo de melhorar a rentabilidade para esse trabalhador, quando ele fosse sacar o seu fundo. Não era só no período de rescisão. Ele tinha também, quando se adquirisse uma casa própria, ele poderia fazer o saco do FGTS, ou alguma doença muito rara, grave, tal que a Justiça possa autorizar, pedir um processo, uma excepcionalidade, no próprio Conselho poderia conceder o saque. O governo anterior, ele vem e cria a modalidade do saque aniversário. Cria dois problemas aqui. Um, que diminui a capacidade do fundo para investimento, ou seja, a capacidade de impulsionar novas gerações de novos empregos. E também gera um problema muito complicado na modalidade que foi criada para o trabalhador. Qual seja? O que eu mais recebo de reclamação na minha caixa de e-mail é de trabalhadores pedindo para eu acabar com essa modalidade. Sabe por quê, Paulo? Porque criou-se uma seguinte situação para o trabalhador. Ele foi, aderiu à propaganda, a caixa faz, o banco faz, ó, vem, faz o saque aniversário, olha, você pode ancorar o empréstimo consignado a partir do saque aniversário. Ele foi, aderiu ao saque aniversário. Aí ele acaba acontecendo, inesperadamente, uma demissão. E aí, ele não pode sacar o seu fundo. Por dois anos, né? O que foi pensado de proteção a ele, ele não pode acionar. Por dois anos. Mas dois anos, lascou a vida dele. Que é quando ele vai precisar, tem aqueles recursos. Que é quando ele precisa. A maior urgência, ele não pode sacar. E aí, mesmo que ele tenha saldo, vamos imaginar, uma moça entrou em contato comigo, várias pessoas entraram, fazendo o seguinte relato. Olha, eu fiz, eu diria o saque aniversário, eu fiz um empréstimo no banco de X mil reais. Nesse caso, era 14 mil reais. ela ia pagar 22 mil com juros acrescidos que o banco ia lhe cobrar. Mas ela tem 40 mil reais de fundo. Ou seja, ela ainda tinha 18 mil reais de saldo, mesmo pagando o banco. O metente tinha 18 mil reais de saldo. Não pode sacar. Pela regra atual. Isto vai mudar. Garanto. Isto vai mudar. Nós vamos resolver esse problema. Se nós vamos acabar com o saque aniversário, nós vamos discutir. Eu sou da opinião que devo acabar. Mas isso não é decisão minha. Se é decisão de governo, nós vamos tomar a decisão de governo. Se acaba ou não a modalidade de saque aniversário. Agora, essa crueldade, que o trabalhador não poder sacar o que lhe pertence, isso vai acabar. Agora, uma outra coisa tem que ser observada. Paulo, você acha que um banco pode ter uma carteira ancorada no saque aniversário de 10 anos? É o que está acontecendo. Tem banco com uma carteira de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu até brinquei com o presidente da Febra Baixa que vão montar um banquinho também. Está lastreando o seu funcionamento em cima do fundo de garantia. Isso é paraíso dos bancos, pelo amor de Deus. Lastreado no fundo de garantia. Ou seja, e aí o que acontece? Uma coisa seria ter o saque aniversário. Outra coisa é que os bancos aproveitarem e viram uma oportunidade de negócio para os bancos, não é para o trabalhador. De, a partir do saque aniversário, fazer os empréstimos e continuar lucrando nas costas desse trabalhador. Então, mudanças haverão por aqui, com certeza. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar no decorrer desse ano. Até lá. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. E o Brasil. Legenda Adriana Zanotto